Oi amiga, eu estou aqui muito feliz, olha quem é que eu vim visitar aqui no seu box, o André Valadão, que alegria te conhecer pessoalmente. Também, é um prazer estar com você, é um prazer muito grande. Que joia, olha, eu adorei os modelitos ali das camisetas, fé. E o filme tudo, mostra tudo para as irmãs aí, as bolsas, as pulseiras, tudo muito lindo aí para vocês. É, olha gente, eu acho que os mineiros, eles sabem, realmente entendem de moda e mineiro cristão ainda melhorou, né? É um estilo de vida, né? Saber falar de Deus, cantar, louvar e também usar, vestir também, né? Amém, é verdade, a gente brinca, a gente ri, mas a mulher, o nosso programa Mulher da Verdade, é uma mulher que vive essa verdade. E a mulher tem que estar realmente vivendo, emergindo em tudo que ela puder anunciar. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, você tem edificado muito a nossa vida, viu? Obrigado querida, você também, todo o seu trabalho, cada mulher, cada família tem sido tocado através da sua vida, que Deus abençoe. E eu te encorajo mais e mais a levar desse amor e dessa presença de Deus como você tem levado. Que bom! Fala um pouquinho para nós, você está lançando um novo CD ou um novo DVD? Estou lançando um DVD novo, o DVD e o CD Aliança. O CD Aliança, em dois dias de lançado, já eram mais de 50 mil cópias vendidas. DVD Aliança também, já é disco de ouro. O CD eu já tenho, já tenho sido abençoada, estreiei ele na Turquia, imagina! Poxa, que chique, está vendo só? Já vou te dar então aqui, esse é o DVD, vou dar para você, já tem em todas as lojas, é para você ir de presente. Vamos vincular, hein amiga? Nós vamos ter uma palinha lá no programa de André Valadão, um salmista, um poeta de Deus. Glória a Deus! Obrigado! Então tem o DVD, o CD e a Grife Fé, com as roupas, os produtos, as bolsas que as mulheres têm gostado muito, as pulseiras, os brincos, colares e a gente tem feito... Olha, a dor não é com a gente mesmo! Tem feito com muito carinho! Olha, amei, um abraço nas tuas irmãs, queridas, nessa família linda, amamos o teu pai, tua mãe, conhecemos, que Deus te abençoe, tua família, tua esposa, e que tudo te vá bem, que você continue sendo esse arauto, que vai... A gente sabe que, às vezes, é mais cômodo ficar na nossa igreja, expandindo a igreja, mas Deus está te levando como João Batista, né? Vamos, nos quatro cantos do Brasil, levar esse evangelho, que é a verdade, que Deus nos salvou e vai salvar a nossa geração. Amém! Legal, gente, fica comigo, vamos conferir os produtos do André? Você vai amar! Amiga, eu não te falei, ó, que linda essa camiseta, Aliança, Escudo da Fé, tem muita coisa bonita aqui no estande do André Valadão. Olha que linda essa bolsa, super chique, hein? Amei! Com escudo, tem um monte de produtos aqui, bolsas diferentes. Você pode entrar no site do André Valadão e você vai conferir tudo isso. Nós, mulheres cristãs, precisamos invadir a praia. Fica comigo, nós vamos dar mais uma voltinha, porque tem mais homens e mulheres de Deus que nós precisamos conhecer.